Oi galera que assistiu meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Jay e está começando mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu vou jogar Butter Butter Jump Comecei né? Sem vir, 3D, vamos lá Issoá! Consegui Uhul Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ai eu estou com medo Ihra, passei Vai Vai Ufa Uma garrafa de leite galera O que eu estou vendo aqui Ai Eu quase quebrei A garrafa gente Quase quebrei a garrafa Eita Liga a luz Pegue a moedicinha Estou precisando de dinheiro Estou precisando de gin Quem quiser me doar Quem quiser me doar Peguei a moedicinha Vamos lá Thank Eita gente Ai Finishing Finishing Uhul Irmão De casa estamos num quarto Eu acho Pelo que eu vi A mão no berço A cadeirinha Ai Uma lousa Nossa gente Eu lembro Essas lousas Eu lembro Tem uma até aqui em casa Ai ai Continua Olha Uma beliche Enquanto tem aqui em casa Na verdade É três lixas Que tem aqui em casa Só que não usamos A última cama Quebrou Eu quebrei a garrafa Ai Não pode Quebrar a garrafa Não Espera aí Com calma Parcimônia Que né Agora sim Finish Iha Perdi uma Vamos 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 Minha bela Ai Quebrou Ai Eu achei que Quebrou Ai Ah pode Bater Doze Ih Quebrei a garrafa É Vamos 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 bater Doze Pra ver se Não quebrou Ai Ai Quase Ai Quebrou Ai Tô muito Desesperada Calma Vamos Calma Vamos Calma Vamos lá Vamos lá Parou Vamos lá Deu É que deu Aí mais uma aqui Parou Vai andando Agora vem aqui Vem aqui Aqui Uh Viu gente Calma Pacimônia Paciência Que a gente consegue Vamos pro próximo Já tô com medo Já Gente É muito real Esse jogo Ai Quebrei a garrafa Agora Vou ficar Em silêncio Pra ver se Eu consigo Passar Dessa face Sem quebrar a garrafa Que nota Eu quebrei Doze E Peguei a Mordinha Agora Estou falando Preciso de Dinheiro Ai Passei Ai Passei Porque parece Que esse jogo Não é tão fácil Assim Peguei a moedinha Minha gata Falando É isso aí Um aviãozinho O que que é Dinheiro Pegamos dinheirinho Pegamos dinheirinho Ai que eu quase caí Quase Passei Toda Ai Ai Tá com medo Não Virou Novozinho Não Não É isso galera Se inscreve no meu canal Deixa seu like Se você curtiu o vídeo E compartilha E um beijo pra vocês Tchau